Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 13 de agosto de 2022, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, teremos Cruzeiro e Chapecoense. Bom, o Cruzeiro vai jogar, entre aspas, em casa, porque o Cruzeiro vai ter um mando de campo no jogo, mas o jogo vai ser lá em Brasília, o jogo não vai ser em Belo Horizonte, ok? Bom, o Cruzeiro é um time que é melhor do que a Chapecoense, ok? Pelo menos na tabela, nos números, enfim, é melhor do que a Chapecoense, ok? Bom, Cruzeiro em primeiro lugar, liderando a competição, a Chapecoense brigando contra o rebaixamento, ok? Manda aí Cruzeiro 3, Chapecoense 0, ok? Para mim, Cruzeiro vence a Chapecoense por 3x0 nesse jogo, ok? Valeu, até a próxima.